Fala rapaziada, fala rapaziada, sejam bem-vindos para mais um tutorial do FTM Sport. Eu sou JP e família, no tutorial de hoje eu vou ensinar a vocês 3 dribles rapaziada para tirar o seu adversário do sério, para quem é aquele cara muito habilidoso que gosta de brincar com a bola, que gosta de brincar com o adversário, tenho certeza que vão se amarrar nesse vídeo. Então, cedo dê um like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Então rapaziada, bora lá para o tutorial. Então bora lá rapaziada, para o primeiro drible, para você deixar o seu adversário puto família. O primeiro drible é um chapéu rapaziada, diferenciado, você pode usar nos seus jogos aí tranquilamente. É o seguinte rapaziada, você vai receber um passe com você mesmo no jogo rapaziada, o que acontece? Porque com o passe facilita mais esse drible, mas você sozinho também pode fazer. que é o seguinte rapaziada, vocês vão fazer esse seguinte movimento, ó, é um chapéu que eu vou dar. Você vai fazer esse movimento aqui, ó, de levantar a bola, ó, levantar a bola. E aí depois rapaziada, o segundo movimento é você pegar de chaleira, que é aqui, ó. E para quem for destro, vai fazer o que? Vai levantar com a canhota e, ó, com a direita subir a bola. Eu, como sou canhota, eu vou subir com a esquerda, se liga. Vai vir o adversário, você ficou, o adversário está aqui na minha frente. Eu faço o seguinte, eu induzo o adversário a dizer que eu vou fazer outro movimento, se eu vou para cá, se eu vou para lá. Mas só que, eu vou enganar ele, jogar a bola para trás, que ele vai pensar, errou o drible, né? Mas quando ele pensar que eu errei, eu já jogo por cima dele. Rapaziada, agora eu vou mostrar a vocês o movimento completo, já ensinei o passo a passo. Ó, lembrando, passo a passo, levantou, já puxou com a perna boa para cima, que vai ser a chaleira, beleza? Então, você vem aqui, faz o adversário bem, você joga, pô, que maneiro. Vou fazer mais uma vez, hein, rapaziada? Ó, vai vir, hein? Lembrando, toma cuidado que tem zagueiro, rapaziada, que é mesmo maldoso pra caramba. Ele vai tentar rasgar você, então, o que você faz? Você tenta o máximo, na hora que você levantar a chaleira e jogar por cima, correr para o lado aqui, ó. Porque se você correr pra cima dele aqui, ele vai te derrubar, te jogar pra trás, vai fazer a falta em você. Você pode se machucar também. Então, bora lá, rapaziada. O adversário veio, você joga por cima dele e já passa o velocidade. Aí, agora, rapaziada, eu vou mostrar a vocês como se fossem vocês recebendo o passo, porque eu mostrei eu levantando. A RD vai jogar a bola pra mim e eu vou fazer esse movimento. Joga aí, RD. Aí, ó, o adversário veio, você levanta e joga por cima dele, que ele não consegue pegar, rapaziada. E, rapaziada, seguinte, quanto mais rápido você fizer, mais fácil vai ser o drible e mais fácil de executar ele. Por quê, rapaziada? Às vezes o zagueiro não tá preparado pra esse drible, porque ele acha que você vai pra cá, mas você já joga por cima e ele não consegue pegar a bola de você. Então, RD, joga mais um aí pra mostrar os moleques. Então, bora lá, RD, pode jogar. Aí, rapaziada, ó, o adversário veio, você ameaça e, ó, já joga por cima dele, família. O adversário veio, você ameaça e, ó, já joga por cima dele, família. E eu tenho certeza, rapaziada, que você conseguir fazer isso no jogo, filho, o adversário vai ficar puto, vai tentar fazer a falta de você e ainda você consegue a falta do seu time. Então, bora lá pro segundo movimento. Então, bora lá, rapaziada, pro segundo movimento aí, o segundo drible que você pode usar nos seus jogos. É o seguinte, esse drible aqui, rapaziada, eu uso muito mesmo no meu jogo, que é o seguinte, é uma pedalada que você vai ameaçar que vai correr pra cá pra levar a bola, só que você vai dar uma letra. Que é assim, ó, ó, debaixo das pernas do adversário. De novo, hein? Ó, é o seguinte, você vem, pedala na frente do adversário, ameaça que vai correr pra cá e já joga debaixo das pernas dele, rapaziada. E a falta, rapaziada, ó, não tem segredo. É a pedalada que joga a bola debaixo das pernas. Por quê, rapaziada? Geralmente, o zagueiro, o quê? Quando você faz esse movimento, ele vai fazer o quê? Vai abrir as pernas. Então, quando ele abrir as pernas, você, ó, simplesmente, abriu as pernas, você já joga debaixo das pernas dele e já passa direto e ele passa montado. Tá melhor? De novo, hein? Vamos lá. Tente fazer mais rápido, sempre mais rápido. Começa devagar, treinando em casa, ó, faz devagar, pedala, aí depois quando você estiver confiante, você já vai aumentando o movimento e a velocidade, beleza? Você pode fazer o seguinte, precisa ser pedalado? Não precisa. Você pode fazer igual o Neymar, que ele faz assim, ó, ó, ele vai lá, ameaça e já joga, entendeu? Vamos mais uma aqui, ó, você vai vir igual o Neymar agora, ó, ele vem e já joga debaixo das pernas. Rapaziada, bora pra demonstração agora, que eu quero dar uma canetinha no RD. Bora lá, RD, cheguei aí, meu pai. Ah, ele quer resenha, ele quer brincadeira, rapaziada. Não, para, né, rapaziada, ele já tomou muita caneta assim, rapaziada. Não, vou nem falar nada. Não, vai lá. Não, não, bora. Vamos embora, rapaziada. Ó, vou demonstrar devagar e depois eu vou fazer em velocidade, rapaziada, ó. Bem, 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 ó, ele vai abrir as pernas, tá vendo? Vem de novo, ó, ó, ele veio, abre as pernas, vai vir igual. Família automática, parece que ele vai puxar para um lado, rapaziada. Sim, e o cara acredita e acaba tomando a caneta. Então, bora lá, de baixo, bem, 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 bem. De baixo, rapaziada. Pode vir aqui. De baixo, rapaziada. E ele passa direto. Ele acaba sendo acerta. É, rapaziada. Esse bico, se você acerta, ele não joga, rapaziada. Na prática, você está doido. É infalível, rapaziada. Então, bora lá, rapaziada. Para o terceiro e último drible que eu vou ensinar a vocês, família. Esse drible é muito especial para mim, tá ligado? Foi o meu avô que me ensinou. Me treinava muito quando eu era mais novo. E eu vou ensinar aqui para vocês, rapaziada. E esse drible consiste em dois movimentos, rapaziada. O balanço do corpo e a pegada do outro lado. É assim, rapaziada. Parar a bola aqui para vocês. O que vocês vão fazer? Treino em casa com o movimento do corpo. Se você pudesse, o que vocês podem fazer? Vocês jogam para o seu lado esquerdo. E depois, para a direita, ó. Você só puxa. Agora eu vou mostrar direitinho para vocês. É assim. Você vai passar o seu pé bom para frente. E a perna ruim vai dar um toquinho na bola para frente. E aí depois vai acontecer a mágica. Por quê? Porque o adversário acha o quê? Você já vai jogar para lá e vai sair correndo de parada. Só que você vai voltar a bola. E aí o que você faz? Ó. Primeiro movimento. Assim. E puxa com o outro pé. De novo. Agora para quem puder. Passa a perna direita para frente. E já joga para a canhota para frente. Porque aí você só vai dar um toque para a direita. De novo, hein? Ó. Vamos lá. Você vai dar um toque com a sua perna ruim para frente e vai pegar com a perna boa. De novo, hein? Vai jogar a perna para frente, a perna boa. Tocar com a perna ruim e voltar com a perna boa. Então bora lá, rapaziada. Agora eu vou fazer o movimento completo, hein? Você ameaça e já joga para cá, rapaziada. De novo, hein? Ó. Você vai ameaçar. É porque é bem rápido, rapaziada. Você já ameaça e já volta com a sua perna boa. Você viu, né? Quase cair aqui, viu? Bora lá. Você ameaça, joga e já passa para cá. Então eu tento fazer o mais rápido possível. Para o adversário não conseguir pegar a bola de você. E agora, vou fazer com a RD aqui para ficar de dedinho para vocês verem como que o zagueiro, o volante vai te marcar. Chega aí, RD. E com a RD posicionada, rapaziada, eu vou mostrar para vocês o movimento agora com o adversário que me marcou. Bora lá, hein? Pode vir, RD. Ó. Você pode até ter venido para cima. Pintei a bola, protege. Mas aí quando ele vir, pode vir, RD. Quando ele vir bem rápido, você já joga para cá. Bom de novo, hein? Bom de novo, hein? É o seguinte, rapaziada. Geralmente, o marcador vai fazer o quê? Quando você já jogou para o lado dele, você vai fazer isso aqui, ó. Quando ele fizer isso aqui, você já volta com a sua perna boa para cá. Tá entendendo? Vou de novo. Ó, vem. Vem o marcador dele, vem. E você já joga para cá. RD, agora eu quero seguir na velocidade. Pode vir. Já joga. E bate no rosto. Pode vir. Já joga. E bate no rosto. Então é isso, família. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Se vocês gostaram, já vou vir com vocês para sentar o dedo no like aí, rapaziada, que é de muita importância para a gente. Comentar bastante outros tutoriais que vocês querem ver no canal, né, rapaziada? Se vocês colocaram o tutorial aí, a gente vai fazer e trazer para vocês aí aprenderem e fazerem o seu jogo, família. Então é isso. Muito obrigado. Tamo junto. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.